salve salve galerinha do vlog do ano em vida espero que esteja tudo bem com vocês galera como toda quarta-feira às 19 horas mais um vídeo para vocês esse vídeo é bem legal de um rei ser quem mandou pra gente foi o canal e g o dole robes né todo mundo sabe que estamos sem equipamento e tem várias pessoas nos ajudando uma delas é o jean no canal g o dole robes primeiro link na descrição se inscrevam compartilhem ele é muito top ela é muito top tem muito bom de rei se eu gosto bastante mas eu não tive a possibilidade de ter um então jazinho obrigado pela força galera e todo sábado também ao meio dia tá tendo o resumo da semana é o resumo da semana pelo whatsapp é muito legal tem muito de engraçado eu faço um apanhado do que aconteceu pelo zap às vezes tem coisas que também não é só de donos tá bom galera então curtam compartilhem tá e lembrando também vocês comprem pelos nossos links também hoje isso ajuda bastante canal ajuda a gente fazer mais conteúdo fazer mais promoções nem fazer bastante review para vocês também que é o interessante beleza galera curtam se inscreva compartilhe deixe o like isso fortalece bastante forte abraço fiquem com deus e aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí